Pessoal, quantas vezes vocês ouviram nos últimos dias que o Lula viajou para a COP27, vai falar na COP27, coisa e tal? A impressão que dá, vendo jornalistas brasileiros, é que ele ia falar no painel central da COP27, no palco central lá, né? Não, meu amigo. Ele foi para o consórcio interestadual da Amazônia Livre, que é um consórcio feito pelos países do Foro de São Paulo. Ele falou numa salinha ali de um evento dentro da COP27. Ele não foi na COP27, ele não discursou na COP27. Estão te vendendo gato por lebre. Essa notícia foi sugerida por Alain Índio, Onça Vegana e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois é, a COP27 é uma grande conferência. Aqui está no site da COP27, falando sobre as coisas todas, o presidente do Egito e coisa e tal. E aqui tem o mapa, né? Então aqui tem o plenário principal, onde fica a coisa real, né? E aí tem outros plenários e coisa e tal. E tem aqui a região que é onde ficam as salas de encontro, que tem uma série de estandes de várias organizações, de várias ONGs ali nesse negócio. Não é o plenário principal, não é o evento principal. O Lula, quando falam que o Lula foi convidado para a COP27, todo mundo fica achando que... Ah, não, o pessoal da Europa chamou o Lula, não sei o que lá. Não, meu amigo. Quem chamou o Lula foi o pessoal dessa ONG Consórcio Interestadual Amazônia Livre, que é uma ONG esquerdista que tem os estados do Brasil, da Amazônia, e também alguns querem fazer encontro com o Foro de São Paulo. Então os outros estados que estão também na região da Amazônia, todos têm um estande lá, montaram um estande lá e chamaram o Lula para falar nesse estande. O Lula foi numa salinha pequenininha falar, o pessoal está vendendo aqui no Brasil. Olha só a ideia da Miriam Leitão, né? Discurso de Lula mostra um caminho promissor para o Brasil, como se o Lula estivesse falando para o mundo, estivesse falando para todas as pessoas. Não, ele estava falando numa salinha do pessoal do Foro de São Paulo, do consórcio Amazônia, aqui dos estados da Amazônia, aqui do Brasil. Não tinha nada de COP27. Essa sala é dentro da COP, mas como vocês podem ver, a COP27 é uma área enorme, tem um monte de coisa aqui, um monte de salas e coisa e tal. Aqui a outra coisa, a outra jornalista brasileira aqui, Amanda Klein, tinha esquecido como é boa a vida civilizada, ouvir discurso altivo, sensível e soberano. O Lula prometeu entregar a Amazônia para o estrangeiro, é soberano o discurso. Enfim, os jornalistas brasileiros assim, nossa, que fantástico o Lula. O Lula foi convidado para a COP? Não, o Lula não foi convidado para a COP porra nenhuma. Ele não é chefe de Estado, ele não é convidado para isso. Quem falou pelo Brasil lá foi o ministro do meio ambiente. O ministro do meio ambiente, o governo Bolsonaro, falou no palco principal lá para o pessoal. Mas a imprensa está deslumbrada que o Lula foi numa salinha lá ontem e falou lá para o consórcio Amazônia. Aí depois, parece que hoje foi na sala dos povos indígenas também, outra ONG totalmente esquerdista e coisa e tal, botaram o Lula para falar lá. Quer ver um negócio engraçado aqui? O pessoal mostrando aqui, que o Lula falou que o Brasil voltou. Não, eu não sei aquilo que foi prometido na COP15. Aqui, só a galera do Brasil aqui, ó. Randolto Rodrigues, brasileiro, brasileiro, brasileiro. Aquela mulher do PT, Rose de Preitas, não é isso? A Janja, o pessoal cantando em português. É só o pessoal da ONG que estava assistindo o Lula ali, olha lá. Olha a salinha pequenininha no troço lá da Amazônia legal, cara. E o pessoal aqui no Brasil, nossa, estadista. O Lula falou para várias pessoas. Só brasileiro na plateia. E nem todo mundo está aplaudindo, não. Só tem um monte de gente sentada aqui, meio que, caraca, o que esse cara está falando, né? Enfim, mas vamos... Esse jornalista está dizendo, não, porque Lula é o estadista e coisa e tal. E, bom, vamos falar então um pouco sobre o que foi o discurso do Lula na COP, né? Afinal, o que ele prometeu nessa história. A primeira coisa engraçada, até o Matheus Leitão lembrou aqui, que o discurso que ele fez foi o discurso para o Bolsonaro. Ele falou o tempo todo do Bolsonaro. Ele só falou do Bolsonaro. Ele não mostrou nada que ele pretende fazer de fato, nada que ele realmente queira fazer. Só falou, não, porque Bolsonaro destruiu o meio ambiente, porque Bolsonaro fez isso, Bolsonaro fez aquilo. Meu amigo Bolsonaro alugou ali um triplex do Guarujá na cabeça do Lula, que é impressionante, realmente, viu? Um negócio fantástico aquilo ali. O cara está tentando ser um diplomata, um estadista, ou não sei o que lá, e só está falando de Bolsonaro. Quer ver? Olha só. Vamos dar uma olhada no discurso dele. Olha só, essa aqui foi a íntegra do discurso dele. Não vou falar isso tudo, né? Lógico, mas... Ele começa dizendo aqui, não quero agradecer a oportunidade de estar aqui no Egito, que fui convidado pela COP. Eu fui convidado, porra, nenhum. Eu fui convidado pelo pessoal do Foro de São Paulo, que estava lá, que tinha um stand lá. A COP não está nem aí para o Lula. O Lula não é presidente ainda, né? E daí ele começa aqui falando que ele salvou o mundo. Aqui, ó. E também porque o resultado da eleição do Brasil dependia não apenas a paz e o bem-estar do povo brasileiro, mas também a sobrevivência da Amazônia, e, portanto, do nosso planeta. O cara, o Lula está se dizendo que ele ser eleito ganhou, o mundo sobreviveu, gasto a eleição do Lula. É mole ou é que é mais, meu amigo? É muito engraçado esse troço. Aí ele fez, não que uma disputa acirrada, o povo fez a escolha e a democracia ganhou. Como assim? Foi uma democracia? Foi uma eleição, cara? Que coisa é essa? O que ganhou a democracia? Como assim já era a democracia antes? Tanto que você foi eleito, né? Enfim, continua chorando aqui que o mundo sente saudade do Brasil. E quero dizer que o Brasil está de volta. Ou seja, o mundo sente a saudade da subserviência do Lula nas relações internacionais. O Lula sempre foi subserviente. Por isso que o mundo gosta do Lula. O mundo sabe que o Lula é um idiota completo, não tem capacidade nenhuma, mas também sabe que ele está pronto para abaixar a cabeça. Qual foi a principal coisa que ele falou lá? Ah, negócio que vai cobrar os 100 bilhões dos países ricos. É, me dá dinheiro aí, me dá dinheiro que eu quero dinheiro. É isso que ele quer, subserviência. Receber o dinheiro. Ah, reclamou aqui que tinha não sei o que lá de quantos porcento do fundo Amazônia que ficou retido porque o governo anterior não quis negociar. Vai o Lula baixar a cabeça para o rei da Noruega de novo, lamber as botas do rei da Noruega para dizer lá como é que pode usar, não pode usar, para onde é que vai o dinheiro, para onde é que não vem. De novo, o Lula quer a subserviência. Por isso que o exterior gosta do Lula. Ele é um otário. Ele acaba aceitando essas regras todas para o Brasil. Não é estranho isso, né? Ele fala um monte de coisa aqui sobre o que vai fazer, mas tudo que ele fala, ele fala em distinção a Bolsonaro. Ele fala como se... Não, eu estou saindo do Bolsonaro. Ele sabe, o Bolsonaro está na cabeça dele. Ele sabe que não saiu ainda. Que ainda tem contas a acertar com o povo brasileiro nessa história toda. E aí, outra coisa que ele fez também, pediu para sediar a COP 30, que vai ser em 25. Porque parece que o Bolsonaro... Ia ter uma COP no ano de 2019, o Bolsonaro cancelou, não quis a COP no Brasil. Porque é verdade, cara. Isso aqui é uma besteira danada. Vai ser mais um daqueles eventos, igual teve Copa do Mundo e não sei o que lá aqui no Brasil, que se gasta uma fortuna, se faz um monte de contratação, não sei o que lá. No final das contas, sabe o que isso resulta para o Brasil? Porcaria nenhuma. Não muda em nada a imagem do Brasil lá fora. Aí o Lula quer trazer isso, por quê? Mais licitação, mais coisa bacana, mais negócio entrando. Olha que coisa, não é mesmo? Então, isso que ele está querendo trazer aqui, a COP 27 para o Brasil em 2025. Não duvido não que vai conseguir, porque aquele negócio, né? O pessoal de lá também quer continuar mantendo o Lula ali como o cachorrinho de estimação deles para entregar à Amazônia. Ele fala aqui também em determinado momento aqui que ninguém está salvo, que os tornados... Agora, olha que curioso, né? Isso aqui era para ser o texto do discurso do Lula. O Globo botou umas imagens aqui de tragédias climáticas e coisa e tal. Esse pessoal, cara, é profissa mesmo, bicho. Eles vendem essa ideia de tragédia climática que tem que dar direito para o pessoal... Não, tem que obedecer o socialista, porque senão o mundo vai acabar. É Maltos de novo, cara. Impressionante. Aí ele fala isso aqui e fala que o Brasil está pronto para cooperar na Amazônia e não sei o que lá. É, meu amigo, não há segurança climática para o mundo sem uma Amazônia protegida. É, vamos sacanear o pessoal que mora na Amazônia, porque é o interesse da Europa e dos Estados Unidos. Eles sabem que se cultivar aquilo ali, se explorar a riqueza daquilo ali, ele seria muito bom para o Brasil, atrapalharia eles, então tem que manter tudo florestado lá, tudo com floresta, não pode mexer em nada. Enfim, aqui, de novo, somente em 2021 foram desmatados não sei quantos quilômetros quadrados, né? Imagina, na época deles desmatou-se muito mais, né? Agora, o que ele coloca aqui, tá vendo? Tudo que ele fala, ele fala em relação a Bolsonaro. Bolsonaro alugou um triplex do Guarujá na cabeça do Lula. E tem razão, sabe por quê? Porque essa história não acabou ainda não, tá? Lula, a gente vai fazer você pagar pelos seus crimes aqui. Ninguém aqui no Brasil tá comprando essa ideia. Tirando as repórter lá do Globo, lá, como é que é o nome da Miriam Leitão, não, porque um discurso para o mundo, um caminho promissor para o Brasil, e não sei o que lá, tirando esse pessoal alienado, ou vendido, não sei, o resto do povo brasileiro não comprou nada dessa sua história, não. Esse seu discursinho, lá num cantinho subsidiário da COP, não vai mudar a ideia de ninguém. Por outro lado, o discurso do ministro do Meio Ambiente foi muito impactante, foi muito sensível. Ele falou que a COP27 é uma hipocrisia. Filantropos, líderes e empresários vão de jatos particulares gastando toneladas de carbono e, no final das contas, para decidir o quê? Para decidir como é que o pobre não pode mais andar de carro, porque o carro do pobre polui o ar, polui o mundo, né? E aí, é lógico, a Globo aqui dá aquela parada de que não, mas é tudo compensado, é tudo compensado por firmas que fazem compensação de carbono, e coisa tão lorota, porra nenhuma, você acredita nesse negócio? É mó lorota esse negócio do mercado de carbono. Você acha mesmo que o pessoal planta árvore lá e faz as coisas? Duvido. O que mais deve ter é gente recebendo propina para fazer relatório falso, dizendo que tem mais árvore do que tem, ou a quantidade de carbono que solta é maior ou que prende é maior, sei lá. No final das contas, meu amigo, é uma idiotice completa essa história. A ideia só é controlar você, né? Enfim, muito bacana o papo do nosso ministro. Esse sim é um estadista. Ele falou no evento principal como é de direito. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.